Doce é o sono do trabalhador Quer comer pouco, quer comer muito Mas a fartura do rico não o deixa dormir Pois pega o seu dinheiro só pra, só pra se divertir Nenhuma coisa a melhor Debaixo do sol Do que comer o pão do seu suor Do que comer o pão do seu suor Trabalhador não quer o peixe Quer a vara pra pescar Deus vai abrindo as portas Por onde ele passar Peço ao meu Deus que abençoe Os três governos que aí estão Para abrir as portas de trabalho Pois sem trabalho não há como se sustentar Trabalhador Sem seu emprego Sua família não pode alimentar Confiar no homem Já se sabe Já se sabe Já se sabe Que não dá Pois só em Deus Nossa esperança Nossa esperança Deve estar Na vida que Deus lhe dá Debaixo do sol Que o homem goze Do seu trabalho Não há nada melhor Não há nada melhor No enquanto vi também Que nada é meu Tudo vem do alto Tudo vem de Deus Na vida que Deus lhe dá Peço ao meu Deus Peço ao meu Deus Que abençoe Que Deus lhe dá Os três governos Que aí está Para abrir As portas de trabalho Pois sem trabalho Não há como se sustentar Trabalhador Sem seu emprego Sua família Sua família Não pode alimentar Confiar no homem Já se sabe Já se sabe Já se sabe Que não dá Pois só em Deus Nossa esperança Nossa esperança Deve estar Lá 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 Tchau, tchau.